Música A Mostra também conta com muitos voluntários, como é o caso da Isadora. Isadora, por que você resolveu se inscrever para poder trabalhar aqui na Mostra? Para prestigiar os trabalhos que está tendo aqui na nossa Universidade. É um trabalho diferente, uma semana diferente, para a gente estar envolvido. Você acha importante os alunos se voluntariarem para ações como essa? Eu acho, para a gente também conhecer, né, que a faculdade não é só dentro da sala de aula. Tem muitas coisas que acontecem também. O seu trabalho aqui consiste em quê? Em recepcionar as pessoas que vêm no recital de piano hoje. Legal, bom trabalho, Isadora. Essa é a Mostra Acadêmica. Fiquem ligados na programação da TV Unimap. A Mostra Acadêmica. Fiquem ligados na programação da TV Unimap. Fiquem ligados na TV Unimap. Fiquem ligados na TV Unimap. Obrigado.